Pessoal, o vídeo hoje não tem nada a ver com música, hoje é quarta-feira, é quinta-feira, né? Eu tô desde o começo da semana enrolado aí que eu tô fazendo umas linguiças, sabe? Me deu vontade de fazer linguiça, eu vou aproveitar pra defumar aí esses dias, então eu tenho que ter material pra defumar, né? E é o seguinte, eu fiz com material improvisado, tá? Eu fui lá no Mercadão, comprei Mercadão de Pinheiros, né? Comprei tripa de boi, e comprei todos os condimentos e tal, comprei pernil, que eu vou fazer linguiça de pernil, comprei lombo também, que eu vou fazer salame com lombo e pernil, e tudo isso com barriga também, né? Porque tem que ter gordura. Pessoal, hoje é dia de fazer linguiça, viu? Eu tô aqui na casa da minha mãe, eu já temperei, já fiz todos os preparos ontem à noite, temperei a carne, tudo. Vai ser linguiça de pernil, com barriga misturada, e eu já deixei também 4, 3 quilos de massa pra mim fazer salame, mas hoje vai ser só linguiça mesmo, tá bom? Vamos começar aí a... começar a bagunça. Então... A massa já tá aqui, ela descansou a noite toda, na geladeira, a tripa já tá aqui também, de molho, na água com limão, essa é a tripa que a gente vai usar pra fazer linguiça, tá? Agora eu vou fazer um funil de garrafa pet, porque eu não tenho funil grosso pra fazer linguiça, tá bom? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí